Estamos aqui na sede da Secretaria Municipal de Saúde, toda a equipe da saúde, vereadores, o 38º BI, comandante Hiroshi, a Gilsa representando a Secretaria Estadual de Saúde, o Amaral representando a Catania dos Portos, toda a equipe da saúde e o nosso ministro Roberto Freire, que veio à vitória, ministro da Cultura, que veio à vitória hoje com uma função muito especial. Nesse dia de hoje, todos os ministros do país estão em capitais diferentes, fazendo a mobilização de combate ao Aedes aegypti, que é o mosquito que transmite uma série de doenças. Então nós vamos fazer uma grande mobilização em vitória hoje e o nosso ministro Roberto Freire está aqui. Vou dar uma palavrinha, Roberto, de incentivo aqui à capital e Espírito Santo nesse combate. Bom, o que eu posso dizer é que os ministros escolhiam a capital que desejavam participar dessa campanha. Eu escolhi a vitória. É uma homenagem à vitória, à Luciano, que inclusive tem um excelente trabalho, que é o Conselho Nacional Médico na área da saúde. Então isso aqui é uma extensão. Toda equipe, né? A todos que aqui trabalham, né? E mais do que isso, até porque a nossa vinculação de qualquer capital se dá. Mas aqui com vitória, mais especificamente, até que ele apresentou para nós aí, a grande vitória que a gente teve. Vitória ofereceu ao BPS essa vitória de eleger e de eleger. E isso é importante para a S&P que vamos bem a partir da ação dele, mas se ele fizer essa escolha. E para salientar, porque é uma escolha de um combatente. Eu sou nisso, eu sou de uma região, eu vim de uma região, aonde isso se faz muito mais presente. Se vocês imaginarem, cidades que estão em alerta, eu digo, em outras doenças, no Nordeste você tem quase 80% das cidades. Isso é uma demonstração completa e isso sempre fez parte da nossa vida. Está no mundo, isso chegou em outros lugares, mas continua sendo muito forte. Então, é um combatente há muito tempo e agora mais do que muito, porque nós podemos vencer essa batalha.